Rapaziada, eu começo esse vídeo alimentando o meu diabinho da Tasmânia. Olha só, Braddock olhou para a comida. Se preparou? Tem que ser rápido, senão ele vai comer. Oh, my God. Come, 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 come. Come, Felipe, come. Porque hoje a gente vai ligar pro crush da minha irmã. E Braddock, você vai ter que me ajudar. Porque se ele fizer qualquer gracinha, nós vai levar ele pra ter uma conversinha muito séria com você, hein? Salve, salve, todo mundo do Lulo, rapaziada. Núvido de hoje, bom, galera, é o seguinte. Primeiramente, vocês já estão tendo um spoiler de como tá ficando o meu quarto gamer, minha sala gamer, tá ligado? Mas nada, não. É o seguinte, galera. Núvido de hoje, eu vou fazer uma coisa que eu tô querendo fazer há muito tempo. Que é ligar pro crush da minha irmã pra ver o que ele tem pra falar. Porque, galera, pra que eu não assistiu esse vídeo aí que tá aparecendo, nesse vídeo aí, galera, que tá aparecendo pra vocês da Thumb, eu encontrei o crush da minha irmã na escola. E, mano, eles provavelmente assistiam o vídeo, tá ligado? Provavelmente. Eu fiquei sabendo depois que ele realmente é o crush da minha irmã. Fiquei sabendo aí. Então, eu vou fazer uma ligação pra ele agora, tá ligado? Eu vou ligar pra ele pra ver o que ele tem pra me falar, mano. E, dependendo do que ele falar, eu não vou ficar louco pro lado dele. Mas eu vou fazer umas interrogações com ele. Galera, eu já peguei o celular da minha namorada aqui. Ela conseguiu o número dele pelo celular da minha irmã. Então, sem mais enrolação, vamos ligar pra ele agora. Bom, galera, é o seguinte. Não vou mostrar pra vocês o número, né? Porque, senão, senão vai dar ruim pra ele. Mas eu já tô ali. Alô? Alô, oi, mano. Quem tá falando? Oi. Juntinho. Quem? Enxerga, mano. Mano, seguinte. Quem tá falando aqui, eu vou te falar qual que é o papo, mano. Porque, se tá ligado, você tá tirando nós, né? Alô? Gente, ele não paga nem a internet dele, gente. Tenta reconectando, reconectando. Alô? Você não paga a sua internet, não? Você não paga a sua internet, não? Ei, parceiro, quem tá falando, tio? Mano, é quem tá falando. É o irmão da Isadora, tio. Quem que é, mano? Eu adoro, tipo, tio. Quem que é a Isadora? Não vem fazer um DJ sem braço, não, parça. Mas quem que é, mano? Quem que é que tá falando, tio? É o irmão da Isadora, mano. Estou dando em cima da minha irmã na escola. E qual é que é? Não, mano, ela falou que não tinha irmão, como assim? Falou que não tinha irmão nada, não, tio. Você tá metendo louco. Tem irmão, sim. Passa pra ela aí, mano, é? Ué, ela não tá aqui, não, é? Você quer falar com ela o quê? Você tá tirando? Tá ficando maluco, tio? Você que tá tirando, eu nem sei que tá falando, mano. Ué, ó, seguinte. Primeiramente, primeiramente, quero saber qual que é a sua intenção que é a minha irmã, tio. Ó, você tá falando da Isadora da Borges? É esse aí mesmo. É, eu tô ficando com ela, tio, mano. Como assim, você tá ficando com ela, assim? Como assim? Eu tô ficando sério, mano. Ficando sério, irmão. Você tem 12 anos, parceiro. Eu tô ficando sério. Ué, mano. Ficando sério, ficando sério. Eu não tenho nenhum problema não, mano. Ó, irmão, o seguinte, mano. Você tá ligado que você assistiu o vídeo que eu levei ela na escola, né? Não, é que tem problema, filho. Eu era uma dela, eu não sei que ele tá comigo, beleza, né? Não, é. Até que você tá certo. Será que ela vai ficar com você? Tudo bem. Demorou pro problema é dela. Mas se você der uma lancada com ela, o meu filho vai ficar louco. E não é assim também, não. Ah, vou ficar. Tem que... Você tem que passar por umas provas, tio. Não, eu sou responsável, mano. Passando com ela, só o tempo já, mano. É, você é responsável mesmo? Você vem ligando que ela é apavorada, mano? Nada a ver. Não, tio, não. Eu tô apavorando porque... Você tá achando que você tem que falar com ela. Não, é. Não é nada a ver, tio. Eu tô apavorando porque eu tô apavorando isso aí mesmo. Não é assim, você não vai colar... Você não vai chegar... Você não vai chegar... Você não vai chegar ficando com a minha irmã e você vai passar pelas provas, tio. Você acha que é assim? Prova de quê, mano? Não. Em breve você vai saber das provas, tio. Em breve. Prova de caçador de lenda lá do dele? Não, não tem caçador de lenda, não, filho. Que é eu. É só eu. Não, eu tô fazendo nada de errado. Pode perguntar, tio. Não, é, ué. Mas as minhas provas, minhas provas, não tem nada de errado também. Não, mano. Então fechou então. Você aceita? Você aceita fazer minhas provas ou não? Eu aceito que prova que é, mãe. Você aceita ou não? Eu sei. Então demorou então. Em breve você vai ficar sabendo. Uma delas é bat... Eu vou te encontrar, ué. Uma delas... Não, não. Pronto, foi uma certinha. Uma delas é batatinha frita 123. Fazer o quê? Uma das provas é batatinha frita 123. Ah, para, mano. Você tem um negócio da série lá, não tem esse negócio não. É isso aí mesmo, tio. Ó, então demorou. Ó, amanhã talvez eu vou ir buscar minha irmã. Vou ir buscar minha irmã na escola. E eu quero trocar uma ideia com você. Vai se trauma lá, vai se trauma lá, ué. Demorou. Vou buscar ela e nós troca uma ideia, fechou? Bora. Não tem problema não. Não tem tempo ruim não. Então demorou então. Ó, é o seguinte. Você é inscrito no meu canal? Ah, eu sou, mas assisto aos vídeos seu lá. Então, então é isso aí mesmo. Se você não fosse inscrito aí, o bagulho ia ficar louco. Não demorou então. Eu vou desligar aqui e amanhã nós troco uma ideia. Ah, pode deixar, pode deixar. É. Acho bom mesmo, mano. Se eu ficar sabendo se você está dando mancado, o bagulho ia ficar louco, hein. Não, para perguntar para ela. Eu estou treinando Martai com o Elton. Tirando. Escultou? Falou, né? Escultou, irmão? Escutei, mano. Falou, falou. Estou treinando Martai e está eu, Elton e o Nick. Estou te dando risada do que, parceiro? Tirar, mano. Você está tirando, parceiro. Então acho melhor você ficar esperto, irmão. Acho melhor você ficar esperto, senão o bagulho ia ficar louco. Vou desligar aqui. Falou. Tem um monte de falar, mano, por favor. Fazer a documentação. Falou. Falou, só vou desligar aqui, cuzão. Rapaziada, eu não estou zoando, mano. Eu liguei. Verdade, mano. Uma mulher que é uma gente boa. Eu fiquei só apavorando só, tá ligado? Galera... Agora que eu falei que estava dizendo, mas até comecei a dar risada. Eu comecei a dar risada também. Ai, meu Deus do céu. Galera, ó. Seguinte. Eu liguei mesmo. Mano, eu não vou mostrar para vocês, porque senão não tem como, né, mano? Mostrar o número do WhatsApp ali. Mas, primeiramente, vai ter que passar por uns testes. Ó, galera. Amanhã, amanhã eu vou ir buscar minha irmã na escola de moto. Eu quero só ver se ele vai estar lá, tá ligado? Se estiver lá, ela vai trocar uma ideia. Eu vou buscar ela em busca dele. Mas, vamos olhar nesse vídeo. Deixa aqui, pelo menos, comentários algumas ideias sobre fazer vídeos com ele. Eu vou lá falar para a Ana. que eu liguei para ele, para ver a reação dela. Amor! O que você está fazendo aí, mina? O que você está aprontando? Cortando suas unhas? Amor, segundo. Eu liguei para o crush da Isadora. E aí, descobriu tudo? Não, eu troquei uma ideia com ele. E falei assim que ele ia ter que passar por algumas provas. Se ele quisesse... Ele falou assim que está ficando com ela há um tempo, acredita? Chocada. Galera, ele sumiu. Ele falou, não, estou ficando há um tempo já. Só ficando, né? É, só ficando, é o quê? Minha mulher, será? Minha irmã cresceu tão rápido. Então, amor, é o seguinte. Eu vou buscar Isadora amanhã na escola. E eu vou pegar e fazer uma interrogação com esse moleque. Os dois juntos? É, não, não sei. Eu vou ver se ele vai estar lá. Se ele estiver lá na escola, vamos fazer. Qual que é o nome dele? Ele falou que era Juninho, Juninho. Eu não sei, mano. É que Isadora mandou no seu celular o número, né? Não sei se o moleque que eu liguei é o mesmo que eu vi no vídeo passado. Porque, galera, igual eu falei, eu fiz um vídeo no... Não, a real é que a Isadora é bem safada e tem vários contatos. Olha, Isadora está assistindo esse vídeo e ela acabou de te difamar aqui. Mas também acho, também estou achando. E, galera, eu não sei se é o mesmo, tá ligado? Não sei, não sei. Então, eu vou lá na escola dela amanhã, vou ir buscar ela. E vou ver se eu acho alguém, se eu encontro alguém. Se eu encontrar, eu vou filmar tudo pra vocês. É, então, eu preciso ver se ele é um bom rapaz. Igual eu, assim, um cara honesto, bonito. Então, rapaziada, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, mano, vai deixando muito o seu like. Ativa o sininho pra você não perder a notificação. Deixe ideias de vídeo pra me fazer aqui com a minha irmã. Pode ser alguma trollagem, alguma coisa. Até que a Ana pode ser, demorou? Tamo junto, é nóis. Valeu, falou aí. Fui! Pera, 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 pera. O vídeo terminou, mas tem outros vídeos aqui que eu tenho certeza que você também vai gostar. Então, clica, 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 clica.